Eu tentei fazer, começar uma transmissão no YouTube pra ver se rola. E o Ares... Ai, o meu foi. Pararam, mas será que algum bagulho que eu tô fazendo errado? Ah, acho que agora foi. Pararam de descansar. Agora o Ares só que tá transmitindo. Mas não é o jogo. Caralho, mano. Mãe. Mãe. E o Ares. E aí E aí a loja de celular tem E geral temos dois parceiros E aí E aí E aí E aí E aí Tô de muito tempo K2 aqui 14 né Eu também tô achando Tá mais não Cara, é a segunda vez que eu caio aqui Tem um colete no colete 3 Acredita que aquela mira 4x tá no... Foi em mim A mira 4x tá no mesmo lugar ainda E meu colete 3 tá no mesmo lugar É De onde veio? Tira aí Acho que eu também tô no prédio vermelho Ah, tá no prédio grande aqui ó Em cima aqui na minha frente E dois pisa? Isso Tô vendo ele, tá com a granada em você Ai, tem dois Morri Ah, tá lá no prédio vermelho ou no prédio azul? Ah, tá lá no prédio vermelho ou no prédio azul? No ano aqui onde eu tô? Segura aí Ah, beleza Tô me rilando Tá em cima, tá? Se for avançar, já avise que eu subiça Beleza, já vi Tô aqui em cima agora Vai Vai Fechou a porta Filha da puta aqui é lagado demais mano Não acredito não mano É lagado pô, ele atira primeiro que você Eu dei dois tiros no cara até eu tava morto Melhor puxar dois minhas squad mesmo É melhor puxar dois minhas squad mesmo No... Eu acho que não Sou americano? Caralho mano, por que eu não consigo fazer esse traste? Que raiva 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 Não, eu sou americano Ah tá Agora tá transmitindo sozinho É Você viu o youtube lá? Te amarei Não viu? Mas com medo transmitindo É, ele abre sozinho na sua página Vou parar lá Ah, abriu Agora abriu Ah, você viu lá uma imagem? Cadê? Tem que dar uma imagem? Que raiva Nao A carne é não, é tolerência, mas é até bom bom que agora não tem mais aquela parada do áudio, né vai ficar me matando aí, volta a Binks também no navegador, aquele não mostra o que eu tô transmitindo também o navegador, aquele não mostra o que eu tô transmitindo é bugado, né é só a partida, glória a Deus eita, aí sim tu quer chamar esses caras aí ou não? vamos ver, você que sabe, pra chamar por mim, é diferente deixa eu arrumar o telefone aqui carai, tá calando demais aqui, já carai, tem dois assistindo já vai chamar os malucos? meu nome é sabe ali não, meu também não ah, porque antes eu fazia pelo YouTube Gaming, aí que eu ficava captando a minha voz depois eu não podia deixar live no YouTube, na verdade, porque ficava muito ruim isso aí é bem melhor, né ah não, eu já usava pra ele, na verdade na outra vez eu só não tinha conseguido porque dava aquele negócio ali offline, entendeu é, você só tem que esperar um pouquinho que ele demora pra é, só tinha que esperar mesmo, realmente depois eu vou ver se consigo lançar no no Face também tem uma galera que me acompanha no Face lá e eu tenho um vivo, vamos stayed mais safe pra ganhar essa porra uma resort lá tem um loot bom pra porra pode ser apesar que não vai cair quase ninguém aqui eu tô chamando os cara tá, beleza Estou convidando que os caras vão morrer porque eu não pulei Olha o over ai, Vitz Salve Vitz E ai meu assentuelo Bem preparado para amanhar Olha, caiu o cara ali no prédio do lado Também não Também carregou já Eu acho que eu vou morrer Vou carregar a arma Coisinha cola para cá que eu já estou armado Eu estou de M24 Ah, brabo Olha, os caras estão tudo no prédio do lado Eu vou spotar Segura que eu estou longe Vambora Vambora, vamos bater Olha uma car 98 aqui Não pegou Passou do lado Não vi Não over Passou em cima Dakar aqui Aqui embaixo Gomes Pega aqui, Vanessa Vou pegar Vou pegar Cadê que está? Vou avançar Aqui, na direita Só aceitar uma vira Só aceitar uma vira Lá da frente Lá da frente Não é esse aqui não, né? Não Só cuidado Quando ele se derrubar Só que ele finalizar direto Mas é isso Mas é isso que ele vai fazer K2 AKM Olha o T2 aqui onde eu estou Fiz uma mira, hein? Tem uma 2X aqui se quiser Eu aceito Olha a outra cara aqui Olha o Gomes Aqui, na minha fez Aqui, na minha fez Na boca da direita Na boca pela direita Aqui Na boca pela direita No Aqui Tá segura? Tá segura. Tá segura. Tá segura. Peguei outro, peguei outro. Deixa eu morrer, não. Pior que derrubei mais um, derrubei mais um. Vem, vem que tá rilando, vem que tá rilando. Aqui, aqui é um do meu corpo, só vim. Vai levantar e vai me finalizar. Pode vir atrás desse murinho, hein. Levantou. Levantou. Aí vai... Levantou! Levantou! Aí! Boa! Finalista, porra! Boa! Já volta! Caralho, viado! Boa! Opa! Boa! Devei um outro! ... eu acho que nem vou ter descrição do meu vídeo olá, manito, e aí, Anibal eu sou um inscrito, um inscrito, um inscrito, um inscrito, um inscrito, um inscrito, um inscrito eu sou um inscrito, porque, eu acho que é um inscrito, um inscrito... Aquela foi para aquecer, acabaram de acordar. É a primeira. É a primeira. Ali, instala aí, instala, instala. E aí E aí E aí Como está manito? Pero, 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 pero é, pero é um maricão? É boludo Escucha, escucha Manito, escucha aqui Tu madre é minha, entende? Compreende? Tu madre é minha e todo o equipo Todo o equipo Não tem problema, tu madre também gosta É normal, é normal Ah, não tem problema Manito, manito Manito, manito, olha a homofobia E quando ele chama de macaco? Eh, manito, manito, manito Racista e homofóbico, manito Pero, não podes, pero, pero, não podes Minha amigo No podes Cadê, cadê o... O cara, Antocito Onde estás Antocito? Onde estás Antocito? Chupando o pauzito? Animal Ele vai chamar a família dele para falar Daqui a pouco Chamo a... A larga A hermana dele Onde estás a hermana? Animal, eu não quero falar com tua madre agora Agora eu quero ganhar Entende? Mais tarde eu falo com tua madre Ok? Mais tarde, no Whatsapp Eu vou lá, tu ia Não, tranquilo, tranquilo 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 Tranquilo, manito, tranquilo Todo mundo incluiu o áudio aí, gente Pero... Eu incluí o áudio O grupo Ah? Incluiu o áudio Incluiu, já Incluiu, já Incluiu Pra mim não aparece o que? Não aparece o que? Ah apareceu 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 Vamos manito Vamos ganhar Você gosta do homem Sim, sim, gostamos Nós 3 gostamos de homem Algum problema? Algum problema? Tu falas agora? É Ai O que? Qual é o problema de gostar de homem? Habla pra mim Maricó Hablas? Hermano Dua de madre Ah, pero, pero espero Pero espero Não sei porque A voz do Alpha tem que ser a mais alta Vocês gostam de um paradise né? De morrer logo de cara Tem uma tara Do 47 mil só Ah é por isso também né? Nem reparei Aí passa a raça Pode jogar com o Ale Por causa disso ai Acima do 43 Deixou pra você Deixou pra você, você não viu? Você acha que todo mundo é cuzão igual a você? Não é assim que funciona Tem gente que pensa no jogo Iro de madre Iro de madre? Eu sou iro de uma madre também Manito Manito Ninguém estava xingando a tua madre agora Oma Opa Filho da puta O cara entrou aqui do nada Pra mim era passo de amigo Puta que pariu Me vinga pelo menos O cara me deu só uma na cabeça de 12 Tá em cima ou tá em baixo? Ele tava em baixo onde eu tava Exatamente onde eu tava Dar de cima Pela da puta Vamos 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 Tô colando ai, segurei Tô colando ai, segurei Sem capa Só tô na roda Ele tava em baixo, tava em cima Tava em baixo, tava em cima Tava em baixo, tava em cima Eu acho que tô em cima Agora o cara pode até em qualquer lugar Tem ele mais 3, né? Eu tô assistindo o Maricon aqui jogar Pega a capacete 2, ô Maricon Atrás 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 Hannibal Oi Edu 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 Ô só aqui na minha frente Ô óó lá Nossa E eu quero o mapa É isso, meu moleque Ai, ele chegou por trás Preciso de cura Preciso de cura saber que tiver Chega aí, chega aí, chega aí Aqui, ó, tem um kit aqui Tem alguma mira aí? Não, não Esse último caiu direto? Caiu não Ah, tem coisa mais Broxante que morrer logo de início Nada Tem capa com um aqui, ó E eu estou broxado, Manito Brachado Pinchou mole Pinchou mole Muuui mole Ah Desgrama, velho Teve nem como eu te ajudar, não Se não chegou já era tarde Primeiro 3x aqui Não, foi culpa exclusivamente minha Beleza, beleza Anibal, Anibal Abra com o jogo O que necessita? Uma chatita Não, não, não Longa ou curta Longa ou curta Longa ou curta Quem vai falar em português aqui Longa ou curta Tomara que ele entenda Tem 4x aqui Tem 4x aqui gente Lutearam aqui Oi gente Olha Mira curta aqui Comigo Holográfico Olha lá Olha lá Mira com... Anibal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Muito bonita É melhor tu dropá-las Mas tu és ruim E meu amigo É bom Eu sou ruim Eu tenho mira 4x pra ele Não, pra ele não Pega aqui Pega aqui Pega aqui Ah não Vou pegar mais Achei um presente pra mim Eu que dropi Agora Vamos procurar alguém Vai aqui É morre logo vocês ai Boa Boa Ficarei feliz Mesmo tendo morrido nos primeiros 20 segundos Eu ficaria satisfeito Prometo mano Por mim mano Pensa em mim Cada batalha pensa em mim Cada trocação Cada trocação É manito Cada trocação né Trocação né E vamos embora Vamos Vamos Mais uma cara aqui Mais uma cara aqui Eu to... Se achar uma mofada ai Sobrar Vamos embora Pronto Andale manito Andale manito Andale manito Não pegar ponte Não pegar ponte Não pegar ponte Pô Tô aqui 10 minutos tentando lembrar do outro xingamento espanhol que eu sei mano eu não consigo Tá me atormentando viado Não que pesquisa no google sou eu sei Maricona Maricona qualquer outro Cabron Ah moleque Rapaz que ele é cabron Cabron Iro de cabron Se você não se presta ainda mano Se você não se presta ainda mano Se você não se presta ainda mano M24 ou CLR Oi Oi Abra Abra Eu vou pegar M24 eu pego Eu pego Vou pegar M24 Quem necessita Quem necessita Achei 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 Mais devagar manito Pero Pero Eu somos brasileiros Não entendemos esse Esse Muito veloz Mais devagar manito Vem direto na minha 6x Tampido Antos Não Hablas Mais devagar Mais despacito Mais despacito Que? Hablas despacito Estendido? Se eu tenho Tem Ah Ah lá ele cantando Você viu? Não é pra cantar não É pra hablar despacito Pero Despacito Não entendo Não entendo Abre Não entendo Fala rápido Eu jogando com o squad dele Veio amigo Ó o airdrop caindo Cair 265 Pra marcar esse drop hein Pra mim Marotar Gente vocês não querem pegar ponte Vocês não querem pegar ponte Deu pegar ponte É que o meu medo agora vai ser gente de bootcamp O cara acaba tomando dentro d'água Aqui ó, ô Gomes, lembra que eu te falei que eu voei de moto ontem? Você pulou aqui? A safe fechou pro outro lado lá, e eu tava desse lado aqui, tava vindo do gás, eu peguei a moto, matei o cara, peguei a moto e voei lá pro outro lado E é o Batman Eu vou até mostrar no canal depois Eu vou até mostrar no canal depois Ah, mas... Ah, é argentino? É argentino, irmão? Não, é chovendo Ah, ah, bom Mas se fosse argentino... Manito, ligeiro, mano Tira, mano Tira, mano Ponte, 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 mano Na ponte tem uma Fodeu Atrás desse carro, manito Atrás do carro verde Isso, isso, isso Ó lá Tira o mano na ponte já Pero, 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 está corriendo, corriendo, manito Corriendo Opa Opa Que é outra paida Marcaem quem está a avançar Marcaem quem está a avançar Oh, olha lá E aí, não caminhão, vejo Ó lá Numa ponte, na ponte Não aponte, atrás da caixa Aí, manito Isso, isso, isso Jogamos uma na grandeada Buena, manito, buena E aí, um Ele deu um tiro no pé do maluco, do sniper, o maluco tomou uma chocha atrás do container amarelo Fiz um H aí, não vai muito não Tem um outro cara marcando desse lado Ooooooooooo Tomares no culo Tomares no culo Na hora que eu fui jogar a granada o cara me deitou Tomares no culo Ah filho de madre Filho de madre Todo mundo é filho de uma madre mano Mas como eu to tomando um tiro desse Manilo, despacinho Um 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 Homem maricó Um 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 Você é o primeiro a morrer de novo? Não, não faça. Eu sou horrível nesse jogo, cara. Eu odeio esse jogo. Eu não sei por que eu iniciei esse jogo logo de manhã. Eu odeio esse jogo. Quem gosta desse jogo? Fala sério, mano. Nossa senhora, velho. Você tá louco? Você vai jogar Fortnite, não, né? Isso aqui é uma discriminação, velho. Esse jogo aqui, ó. Não me deixa movimentado do jeito que eu quero. Me faz sentir um retardado toda vez que eu jogo ele. Isso é jogo? Jogo é pra divertir, arrombado. O jogo me faz sentir como um idiota. Caralho, aí tá foda. Tá na criticância do caralho. Eu pego uma guarda e uma SKS. Pra mim vem uma 16 e uma 12. Bom demais, né? Você tá criticando o jogo, pô? É, pois é. É velho, é velho. Tem que calar a buf. Pegando o jogo, o Vong. Caralho, caralho. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Eu não vou jogar de 12, que eu sou o bicho. Tá, pô, é doido. Isso aqui é negócio, mano. Vou terminar a partida com 12. Ah, mano. Tem que pagar a missão também. Pegou ali? Pegou ali? Pegar agora. Pegar agora. Aí, o nega aqui, alguém viu? Morrando, morrando. Não, ela veio. Não, ela veio. Não, ela veio. Não, ela veio. Morreram, eu não quero nem saber. Que se foda. Entendeste, Mineator? E bom. E bom. Hablas com tu. Habla, porra. Brasiliano, brasileiro. Brasiliano, habla mucho. Brasiliano, habla mucho. Gosto de hablar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Entendeste? E perotudo não fala nada. E gostamos de hablar, hablar o tempo todo, o tempo todo. E não fala essas porras jogando com esses caras. Esse cara não cala a boca, mano. Esses caras. É bom, vai ficar amizuando. Vai ter a volta. Vai ter a volta. A gente fica assim, é... Sopa de macaco, degusta? Não, manito. Tá na cansa do caralho. Manito, tu não fez isso não, manito. Sopa de macaco, manito. Ele fala que nós tomamos sopa de macaco, vai. É, e o C no Chile, arrombado. Toma o quê? Toma o quê? Aqui tem carne. Não tem porra nenhuma, passa fome ainda. Passa frio ainda. Olha o H de ser besta. Olha os dedos que estão pegando pesado. Olha o H de ser besta ainda. O carregador está aqui, gente. Tem uma car aqui, ó, comigo, se alguém quiser. E uma 4x. Car 98 e o cara 4x. Carregador está aqui, se alguém quiser. Carrega para nós. Está querendo tudo, hein? Está querendo tudo, hein? Ah, está muito bom. Ah, manito. Uma mira também. Pero, pero, pero... Eu gostei de tu. Entendeste? E eu vou dar a 4x. Opa, tiro. Onde, caralho? Vou dar a puta, vai matar meu parceiro não, roubado. Não, caralho. Para onde? Para onde? Já foi, já. Aí sim. Estou ganhando o filme do filme. Ah, está meu parceiro. Caiu direto? Como é que é? É, os coleguinhas estão por aí. Está pegando aqui, mano. Está arrombado. Os caras que vieram já estão de moto, eu acho. Marento, Marento. Onde? Fala, fala, Marento. Aqui. Aonde? 200, 200. Ok, beleza. Está na minha, boa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sai, 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 sai. Andale. Trae do galpão aqui, rapaz. Vai, vai, vai. Cuidado, mano. Cuidado aí. Cuidado aí. Mira, mira, mira. Quem está falando? Gomes? Gomes. Aqui, toma aqui. Maricom. Maricom, cabrão. Dropei aqui, ó. Vou lá pegar o K2. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Ah, beleza. Ah, beleza. Cinco, cinco. É, vou lá pegar o K2. É, vou lá pegar o K2. É. Eu tenho, eu tenho. Opa. O cara pegou a moto aqui, ó. O cara pegou a moto aqui, ó. O cara da puta, roubou nosso transporte. Vi eles. Não, 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 não. Pelo menos um tiro. Esse ficou apavorado. Ficou apavorado. Ele tá voltando, tá voltando. Ele tá voltando. Safado. Parou lá em cima. Parou. Parou nas casinhas. Eu tenho, eu tenho. Quem precisa? O Valnice. Valnice. Então cola, cola. Já cola aqui. É, é o... Valnice. 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 Necessito de K2. Ô, Nibo. Ah. Como hablas colete? É. Colete não é. Que valeu. Lacazaca, como hablas? Chaleco. 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 Necessito de um chaleco. Como hablas? Como hablas? Capacete la, la capa. La cabeça. La cabeça. La cabecita. Como hablas? Aqui, manis. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ablas, assim. Aqui. Aqui. Aqui, por novo. Capa. Capa, isso. Capa, é capa. É capa. La chaleca, confeixo aqui. La chaleca, confeixo aqui. La chaleca, confeixo aqui. Os caras, na verdade, estão aqui de cima. Estou de olho. Tem essa abreviação também, né? Capa, 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 né? Tem uma TV. Gente, olha o cola aqui, olha o cola aqui, olha o cola aqui ó. Olha quem é queria. Gomes, ó. Gomes, ó. Gomes, ó. Foi tarde, mãe. Foi tarde. Ó aqui, ó. Foi tarde. Ó, mais um. Mais um, mais um, mais um. Ó, já tem já. Não, já tem já. Aqui ó. Pega aqui e iniba. Maricô. Ó, tem um alfimtron. Eu quero só uma mira um pouco mais longa Eu tô sem mira nenhuma também Eu doei minha mira, mas não sei porquê Sou bondoso demais Tiro longe rumo 310 esse tiro longe 310 Tá um pouco longe Ô Gomes, vem aqui comigo Vem, eu dou Um presente pra tu Pula aqui CLR? O Manito, eu achei uma mira pra mim Carajo Carajo Eu adoro essa arma É a arma mais forte do jogo É a arma mais forte do jogo Qual arma? SLR SLR Tirar o colete 2 Sim, você precisa de um capo decente Não, não, não Eu tô sem colete Ah, eu lá atrás Pegar essas casas do lado aqui, gente Vou lá pegar meu colete Tiro tá vindo aqui da montanha Muito aberto Pega aí Não, tamo puxar neles Tamo puxar neles Pega aqui Somos o tipo de equipos Que rodo de madre E aí rodo de madre, cabrão Maricão Nibo, como hablas Zviota É, quando tá com os parcitas, né Aí zoa de macaco, né Zoa de não sei o que Mas agora tá com nós três brasileiros Contra um Aí fica caladinho, né Maricão Aí, cara Vim nessas casas que você tá aí, Valneice Botei Cuidado, cuidado Tá na casa aí Nos equipinhos Tá, tô vindo Tá, tô vindo Entra na casa onde eu tô Tá na sua casa Dois, dois Tô colando, tô colando Dei uma Boa, tá aqui, ó Boa, tá aqui Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Olha, mano, matei o cara Calma aí Nossa, eu dei muito tiro nos dois Mas nem uns dois caiu Derrubei um, pelo menos Dei muito tiro de QBZ no cara O cara não caiu também Boa Boa, porra Caralho Caralho E eles Caralho, você foi de novo Na cabecinha Mas é porque Sabe o que aconteceu? Eu fui herói Eu fui herói É, na verdade Me salvou Eu fui herói Fui ou não fui herói? Eu sei Foi, 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 foi Eu tô vivo Eu tô vivo graças a ele Não, não Ele te zoou, ele te zoou Ô, manito Hablas de novo na minha cara Hablas Hablas Mas eu fui herói Mas eu fui herói Eu morri Eu morri como herói Vocês não capa, gente Eu morri por ter Aqui Aqui tem Sim, manito Sim, perguntas Perguntas A Valnese Perguntas O Gomes Aliás Perguntas M24 aonde? Fui igual o Batman Ah, aqui, ó Aí, mano Eu dei uma de SLR Do cara lá de fora Eu vi essa Eu tava olhando Foi boa Foi o gol fino do fino Ó, tem birico Papor, mochila treta aqui M24 também M24 aqui Maticom 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 M24 aqui, ó Nibal M24 M4 Aqui, ó Gomes Ah, não Aqui, aqui, ó Gomes 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 Aqui, anda ali comigo Venha Aqui, vem Nibal Tem capa aqui, dois Eu peguei, já Eu peguei, já Compensador Por, por Dois anos pra lançar Esse cara vai chegar Vai matar nós Vai, vai Ah, primeiro Morrer de novo Manito E eu vou fumar um cigarito Para desestressar Esse jogo arrombado Já volto aí Já volto É, nois E aí, vou nois Quer puxar por onde? Tô por vocês Vamos juntos Antes de eu ir, tô indo Tô indo Esperar fechar Para ver o Neckar fechar primeiro É, eu acho que vai fechar Soltou pra lá Ai, fechou aqui Puta, o resort tá aqui Pai Fodeu Manito, drop Onde estás? Onde estás? Filho de maio Sai daí É, meu ente Quatro A WM Vou pegar aqui Vou pegar aqui Pode pegar, pode pegar Lá capacita Ele vai pegar Ele vai pegar Pegou, já volto Ah, não Você Ele vai pegar Entrar aqui dentro Agora O cara tá malotando Tudo aqui Não, bota a cara aí Não, bota a cara aí Só botar vai tomar Só na fuça Vamos só fechar aqui Pega as costas Da safe Pega Já era Já era Caralho Beleiro Onde pegar Derrubo Pegar Derrubo É Pegar E abraço Tomando Já era Acabou Côo Candango, côo Candango 22 vivos, dois vivos Ah se fechar aqui dentro Côo Candango Eles devem estar pra cá Que mira que vem né Não sei Acho que não veio mira É sempre assim, vem uma Gros, uma 8x E quando vem a WM Não vem mira É Manita lá Carada Ah Essa moto é do mapa Aqui? É, aí é do mapa Esse, esse Dá ódio Dá ódio Paneiro Paneiro então Moio Moio que? Gente volta, 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 volta Volta, volta, volta Vamo por aqui ó Agora tá fechado desse lado aqui Passar pro resort Vai dar ruim, o tiro tá vindo aí Tá aqui Vai ter que avançar Avançava noido Avançava noido Agora que eu fui ver que eu gastava Agora eu avancei Agora eu avancei Vou avançar por tempo mesmo Putz Estou aqui de novo Vamos ficar full boost Toma a pinga Fechou de novo Já vamos Já vamos Vamos ficar Vamos ficar do lado Olha o cara aqui Olha o cara aqui Tem tiro Olha o cara ali vai Olha o cara ali vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ganha por mim Caralho Quero ver hein Valnese Bora lá Bora lá Eu ganhei o papel da venda 70 pessoas me vendo aí eu menti 70? Obrigado mano Ah tô vendo Tô vendo Tô na placa de paradise Tô na placa de paradise Não é ele não na direita? É não né? É uma pedra Estou pra esse Foi 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 Isso Pega um ângulo Pega um ângulo Você ainda se percebeu o C É Isso Atravessou esse tiro É, Valnez, ele tá ligeiro, não sei Tá, já me viu, já Tá, já me viu, já E nas costas, tá, abri Puta Ui Tá dentro do gás, tá dentro do gás, mano Ele tá bem em frente Bem em frente, Valnez É, é um e um, é um e um Caralho, pensei que é Ele tava mirando no outro cara É, cuidado com as costas, mano Lindo, meu moleque, linda Esse é o Gomes, minha gente Esse é o Gomes, minha gente Respeita Esse é o Gomes Respeita Respeita Segue aí, apoia o canal que tamo junto, porra Ah, caralho Segue, se inscreve, dá o like, comenta aí Se inscreve, por favor Aqui, ó lá Ó, winner, winner, chicken dinner, motherfucker Winner, winner, chicken dinner, rubila Muito obrigado É, tá vendo, tá vendo Tá aqui, GG Tá aqui, GG Tá aqui, GG Tá aqui, é doideiro, velho Hannibal, primeiro do dia, com 70 assistentes Que passa, manigão Detenta as apressoras, assistindo as tu Mori 72, aumentou Muito obrigado, pode vir, gente Clica aí no coraçãozinho, apoia aí Tamo junto Manito, manito, tu sabes Muito obrigado Manito, tu sabes porque eu sou o primeiro a morrer Tu sabes, manito Obrigado, mano, valeu Pero, pero eu, pero eu tenho os colones de aço Todo mundo embora agora, ninguém me seguiu mais Todo mundo embora? Eu tenho os colones de aço Foi Eu acho que eu fiz, quando eu tô na final, eu spoto lá pro Mixer, tá ligado? Sim Aí sim, humilde demais Ele disse, eu sei Eu sei oi, 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 oi oi, oi Oi, 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 oi O que é isso? 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 To indo. Spot, spot. Spot. Essa casa grande. Ele acabou de sair da praia. Minha frente. Aqui, Gomes. Essa casa aqui, ó. Ele acabou de sair da praia. Acabou de sair da praia que eu vou abrir por aqui. Opa. Opa. Pera aqui, ó. Tá, 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 ó. Tem um comigo. Tem um comigo. Peguei mais um. Peguei mais um. Peguei dois. Peguei. Peguei. Dá-meado. Peguei. Matei! Pó, porra. Pela da puta. Nossa, aí a minha vida, mano. Fico assim que você nem me ajudar, mano. Ah, que que é isso? Eu sou eu, rapaz. Eu sou eu, rapaz. Eu falei, vai, vai, caralho Cuidado, porra Sou eu, caralho Caralho, mano Meu coração ficou na boca Depois do que eu finalizei, o cara voou 3 metros de sucesso É, jogo ótimo Eu tenho compensador pra DMR aqui, se alguém quiser 4x, tá na mão 4x dropado aqui também Eu tô sem capa até agora, mano Cadê os outros caras que precisam ir? A voz de alguém tá saindo bem baixinho Eu tenho aqui, eu tenho aqui Pra mim tá normal as vozes Aqui, ó, Gomes, aqui O dele tá saindo bem baixinho do cois, eu acho Cadê os outros coros? Você tem munição de 556 Eu tenho também, eu tenho também Chega aí, chega aí que eu tenho, eu tenho muita Perfeito Aqui dentro da casa Pra alguém achar uma capa, eu também Aí, valeu Caralho, levei os dois ali na porra de manhã É estendido, valeu Quero, quero Eu que te dou as coisas Você não pergunta se eu quero não Ah, linda de camiseta É, manito, você tá vendo, né manito Cheguei, cheguei, cheguei Pegasse Eu não quero mais não, agora não quero mais não Agora não adianta mais não Não, não, agora não adianta mais não Obrigado Ô pessoal, pra quem tá assistindo aí a live Vê como é que tá a qualidade de imagem Tá boa, gente? Não tá travando? Como é que tá aí? Bota nos comentários aí Tá ótimo, velho Tá ótimo Pode conversar Conversa com nós aí Gente, quem quer assistir, quem quer assistir Ô gente, quem quer assistir, vai lá no canal do Gomes Lá também, se inscreve lá, dá uma força Ah, não, faz o sinal que for Fica aí, pessoal Eu 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 sou ruim pra caramba Ruim pra caramba, você carregou o nóis da vitória Se inscreve no canal dele, deixa uma curtida lá Que isso ajuda muito É isso aí, família, é isso aí, família Tá mais o carregador, é 70 views agora, que eu nunca pude, com o meu coração quase pulou pela boca Eu não peguei isso aí, menino Meu Deus, menino, você tenta ganhar a partir de vocês, vambora, vambora É isso aí, meu moleque Você tá na minha presença, o bagulho especial acontece, sempre Ah, eu mandei o convite pra você adicionar, você se não me adicionou Quem, eu? É, pô Eu sou popular demais, eu tenho que ir na lista, descer a lista 800 vezes, assim, de pedido Até caçar o C Eu tenho que mandar pra você, senão é muita gente, é muita gente que manda o convite, papai Não, eu não acho que eu dou conta de acompanhar a lista de pedido Eu até tirei notificação aqui do Xbox que eu não dou conta, né Não, trava Tá doido Se eu achar colete dois, eu tô sem, mano Mas quem tá mais pra trás aí, ô ônibus Tem um bug aqui na rua Ai, que que é isso? Ai, tem skin de capacete agora? Ó, molecão, ó Tem um carregador aéreo, se quem quiser Vou pôr isso aqui Dividir isso aqui comigo Eu tenho Putz, agora eu tô nóis Só não tem cura, mas pode pegar aí tudo pra você, depois você me dá, né É nóis Ó um K2 aqui, eu preciso Só vamos aí Só vamos aí Só vamos aí Só vamos aí Só rodando Rodando Vocês querem 4x? Vou levar uma 4x Eu tenho uma 4x aqui no inventário, se alguém quiser Anibal, anibal, veja Esse tanto de mag também eu tenho 4x Beleza, zona vermelha na minha cabeça Vamos pôr uma zona vermelha, aleatória Vamos, que já tem tanto jeito massa de morrer Vamos pôr mais um Só pra irritar os cara Deixa eu morrer pra essa zona vermelha Pra você ver se eu jogo essa merda mais uma vez Deixa eu ir bem longe, hein Vou achar um carro Sentaram lá na mesa Vamos fazer uma zaninha vermelha E os cara Vamos Que ideia brilhante Que ideia brilhante Por aí, por aí Vamos, papai Papai é burro Mas papai não é besta não Calma Calma Mano É, bomba na minha esquerda Na minha direita Valeu, Breno Tamo junto, meu velho Obrigado pela força aí Vou morrer, hein Sabe que isso aí ajuda Ah, caralho A divulgação Valeu, meu brilhante É nós, tamo junto Tamo junto, caralho E vou marcar de frente Vamos marcar de frente, né, Breno Tá, então só espera no C, Breno Porra, onde eu tô correndo Eu não, mas você carregou nós na última Você ganhou pra nós Só tem um problema Só tem um problema Um probleminha, básico Quem tá perto de mim, alguém? É o... Hannibal, Hannibal Pelo amor de Deus, Hannibal Dropa o medkit Eu vi, eu vi ele, ô, Vanessa Hannibal Medkit Cura Não Não? Nenhuno? Pero estamos fudidos Pero eu estamos fudidos Então você não tem cura Compreende, entende Puta que pariu, velho Estamos muertos Muertos, meu moleque Muertos é aquele modelo Né, graças, graças Eu vi, tá saindo lá de bootcamp agora, ó Aham, eu vi agora Tô subindo a montanha, mano Não, mas se eu atirar nele vai dar Não, não atira porque eu tô com pouca vida Não posso nem parar pra ir lá agora Calma, espera nós Entendeu? Não sei nem se eu saio vivo, mano Dessa zona, caralho Primeiro que ele pega safe e marca é nosso É, mas é isso É isso Não, não, tá trocando com o outro Tá indo pro outro Tá indo pro outro O cara atrás também Pra trás também Deixa eu forrar, deixa eu forrar Deixa eu forrar, deixa eu forrar Ah, além de tudo Além de tudo, meu tinto Sabe aquele bug do menu? Aquele bug do menu que você não consegue mexer no menu? Eu não consigo nem curar Eu não consigo nem curar Eu vou cair, velho, por causa disso Jogo maravilhoso Fica na montanha aqui, Gomes, ó Eu vi, eu vi, eu vi Vai sair do lugar Vai sair do lugar Vai atirar não Não, não vou atirar não Quer aquatinho? Não, eu tenho, eu tenho Ó, parou pra seguir lá, ó Pra seguir lá, ó Tô subindo na mão Tô subindo na mão Já subiram? Já tô subindo Ah, tem um Tem um Ah, meu parceiro Tô subindo Vou derrubar mais um Boa Boa Tem um lá em cima, ó Lá em cima, ó Deu, já foi, já foi Opa, eu dei uma, mas você deu uma Tá bom Tá bom Tá bom Caralho, jogamos fino agora Uh Preciso de uma mira curta Pra QBZ Pra QBZ Eu me senti inesquecido aqui Pô, pô, pô Mano, meu menu tá bugado, tá ligado? Então pra eu curar eu tenho que dropar tudo Mira curta, mira curta, mira curta Ai, que coisa horrível, mano Aqui, é ela mesmo É ela mesmo Eu vou só continuar correndo que vai fechar de novo, caralho Vamo pegar o carro aqui, tem carro aqui, tem carro aqui Vamo Me busca, pai, me busca Já vamo pegar o carro no teu pé Vamo pegar o carro no teu pé Nossa, tem tiro pertinho de mim, em cima do morro da direita Tô indo pra esquerda Tô indo pra esquerda Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Vai ter que seguir aí Tô indo, vai ter que seguir não Segue ali, segue a estrada Tranquilo, tranquilo Corre aí, amor Corre aí, amor Corre aí 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 Nossa, tem muito X dele. Derrubem, derrubem. Deu bem, seu trouxa, seu trouxa. Quase bateu, cara. Parei, 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 em cima da montanha, em cima da montanha mesmo. Pare, 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 pare. Taca-lhe pau, Marco. Taca-lhe pau. Olha as costas, olha os lados, antes de atirar. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Não dá mole não. Tomou uma. Opa! Opa! Pouca, tá atravessando minhas balas na cabeça dele, caralho. Matei, 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 matei. Eu matei um lento carro, drive, drive-by, GTA, aquele modelo. Atividade, atividade, atividade do gano. Obrigado. Abaixo, abaixo. Barro, 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 barro. Aonde? Aqui embaixo. Esporta, porra. Onde está, manito? Eu não vejo, manito. Ele não fala. Traz de caminhão. Na puente, na puente. Não, não vai na ouve. Vamos embora, vamos embora. Na puente, na puente, na puente, na puente. Entende-se, entende-se. Caminhão verde. Sim, 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 tranquilo, tranquilo. Verde. Passado. Tranquilo. Muito bem, muito bem. Vamos embora. Vai ter que avançar, hein. Esse cara vai fuder com nós, não vai ficar aqui aguardando ele. Aí, vamos embora, vamos embora. Deixa esse cara aí. Você vai passar batida, hein, arrombado. Pô, aí, olha. Tá vendo? Ele vai estourar nosso carro, ó. Pega o carro, pega o carro. Tira o carro. Como é que vou pegar o carro? Se eu subir no carro, ele me derruba. Aí, foi. Isso aí. Viu? Viu? Vamos, vamos, vamos. Vamos, me busca. Vamos, me pega o carro, me pega o carro. Vê se não tem negu aqui em cima desse morro aqui, né? Cuidado, pá. Andando. Andando, maricão. Filho de madre. Vou tomar um... O Hyperzone do PUBG já, já. Que eu vou jogar na final de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todo. Todo mundo fortemente. Se é parar, é melhor, mano. Senão vai fazer muito barulho. Porra, porra. Só vai, só vai, só vai. Vai, 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 vai. Agora tá bom, moleque. Parou. Tô com medo. Cacete. Esse piloto também. Monstro. Vou olhar as costas aqui, rapaziada. Pode ser que... É. Tô, tamo olhando. Olha que eles estavam. Tamo olhando. Tava nas casinhas. Tava nas casinhas. Tava nas casinhas atrás. Onde lá passou. Flaquei o morro. Flaquei o morro pra ver. Se tá ali com as mãos de volta. E tem nega rumo... Rumo NW. 290. Em cima do morro. Sabe... Beleza. Beleza. Tão junto, tipo. Tão junto fechadasso. Valnice. Calma aí. Eu tenho. Eu tenho, não, manito. Eu tenho aqui também. Eu tenho aqui também. Eu não falo. Eu não escuto o Hannibal. Eu não sei por quê. Opa. Tira aqui embaixo, hein. Pega, pega, pega. Não, manito. Tira aqui, ó. Tira aqui embaixo. Ó. Perto. Muito perto. O cara tá na mesa. Atrás da arma. Atrás da arma. Atrás do dentro do prédio. Ah. Salva, salva, salva. Eles estão nas casas aqui, ó. Vamos safe, vamos safe. Se quiser roubar lá, nós pega eles. Tranquilo. Eu vou dar um recuado, hein. Vou dar um recuado. Vem safe. Vem safe. Vem safe. Deixa eu vou nisso. Só deixa eu vou nisso. Vambora. Vamos, Valência. Vem, vem. Eles vão ter que vir, né? Se nós trocar, nós vai ir tomando... Nossa, mas eu deixei o cara meadaço também. Vai aparecer a irmãzinha dele, né? Fica de olho nas costas. Eu só escuto... Eu preciso curar. Eu não consigo, porque o meu menu é bugado. Vai tudo pra baixo sozinho, sabe? Quando você abre a mochila. O cara tá na direita. Olha lá, os caras que estavam atirando com a gente. Beleza. Eu vou ser muito aberto. Tem cara na esquerda, cara na esquerda, cara na esquerda. Aquelas casinhas à esquerda. Caralho, por que o meu tô travando, mano? Tem tiro nele, tem tiro nele. Picoquei na cabeça. Tem dois. Tem mais um. Eu vou sair, Ficci. Eu vou cair, eu sou um burro. Me esquece, tipo. Ganha por mim. Tem cara à direita, cara à direita. Pertíssimo. Dois. Dois subindo à sua direita. Ô, 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 Valnese. Dois. Deu, deu. Deu, deu tempo de recarregar, cara. Que loucura, tio. O cara ficou lá parado, nem me tivendo, saca. Deu, deu tempo de recarregar, tio. Vai, igual, mas tem dois, só o Frank. Finalista. Linda. Tem mais um? Nossa, é morto. Vai, buena, buena, buena. Eu da puta. Boa, 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 boa. Foi boa pra carai. Seis jogadores mortos. Foi boa pra carai, matei dois. Porra, velho. Mas que cena na cavalinha, hein? Que cena na cavalinha, hein? Nossa, você não tinha como trocar de cima? Pra dar um burro na cabeça dele. Vai de cara. Vai de igual. É foda. De cara eu tenho que puxar a cara e vou ter que pegar das costas do Mizafana. O cara ali era ruim. O cara ali era ruim. Ai, eu sou podre. Ai, eu sou podre. Eu já sou podre. Ai, ai eu jogo bug a minha mochila. Que não me deixa curar. Eu tenho que dropar tudo pra conseguir curar. Ai, pronto. Acabou, hein? O bug só acontece comigo direto, né? Ah, uma pica. Ela vai ir sempre. Ai, eu tenho que dropar tudo pra conseguir curar. Mata a arma, Neto. Ela matando muito e um pouquinho, ó. Caraca, eu não tava falando. Matei seis ali na final. Pronto, tô aquecido. Tô aquecido agora. Agora que começa de verdade a jogatina. A partir de agora. Não, você ganhou uma já. Eu tinha morrido, ó. Trinta minutos, no mínimo. Não, foi mesmo, foi mesmo. Aquela foi mesmo. Porque eu fui, entrei lá, salvei o Valnezze. Depois o Valnezze matou outro cara que te salvou. Que levou a vitória, mano. Pronto aí, ali. É, né? Uma equipe. No final ali, ó. Pronto, nós somos equipe. O Valnezze fala assim. Aí você, mais um. Aí o cara me atirou pelas costas. Tinha dois. Eu morri de um jeito injusto. Eu morri de um jeito injusto. Porque minha mochila tava bugada. Não tinha jeito eu curar rápido. E eu fiquei pego pela safe. Eu tinha acabado de ser levantado. Não tinha como eu usar o magic hit. Eu tinha que dropar tudo. Aí eu enrolei. Aí eu levei dano da safe. Me derrubou. Deixa papai dar a call-out nessa aqui, hein? Pelo menos uma. Ela vai cair dentro da caverna. Lá dentro. Ô, maricom. Dentro dele é caverna. Entendes? É caverna? Buraco? Buraquito? Lá dentro. Caraca, matei seis agora. Quase... Matei. Eu escutei ele, mano. Não, não tinha jeito dele não, meu Gomes. Se você tivesse matado aquele último, era milagre. Era jogada de highlight, meu colega. Você tá me entendendo? Ninguém te culpa, não, meu filho. Tá doido. Tá doido. Todo dominado. Mira, mar... Será que... Não, não. Não, só tá... Não, não. Está muito frio, muito calor! Ah, mas... Quantos graus? Quantos graus? 35? Não, mas igual aqui, igual aqui. Ah, mas que horrível! Que calor! Muito seco! Mas, mas no Chile, neva, né? Isso que é estranho! Olha como é que ficou a nova intro do canal! Neva em... 5 meses! Ah, sim! Sim, sim, sim! Mas, mas... Muito mal! Muito mal? Colo Colo é muito mal? Colo Colo! Le time? Ah, podre! Podre de Cardiça! O que aconteceu com o Alex? O que aconteceu com o Sanches? O que aconteceu com o Sanches? O que aconteceu com o Sanches? Não, 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 não! É caverna! Eu fiz outra, que é aquela imagem do fundo do drop e a fumaça fica se mexendo aqui, ó! É, você mandou pra mim agora! É lá dentro! É não, essa não mexe a fumaça! Essa não mexe a fumaça! Eu fiz outra, que mexe a fumaça do fundo! Não, não, não! Ai, sim! Mas, esse é a gravidade da minha! Mano! 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 Ele fala que Neymar é... Ator! E o Neymar? Neymar! Neymar! Invejado! Neymar é invejado! Ei, bro! E o que você acha do Neymar? Neymar! Valeu, bro! Valeu aí por estar assistindo a live! Valeu! Tem um aqui me assistindo, não sei o que é! Não sei o que é! O nome do cara é estranho pra caramba! Não sei o que! Nur! 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 Krahak! Karachi! Caralho! Ih, gente! Eu pulei tudo errado! Pulei tudo errado! Não sei o que! É pra... Cair dentro do buraco! Ah, Gilzinho! Sabia, cara! Esse... Sem vergonha! Aí, Gilson! Você viu a foto que eu te mandei? Também falou aqui do Mixer, meu amigo! No final do jogo! Ei, bro! Ei, bro! Estourar! Estourar! E aí, nego aqui dentro também? Não, né? Tenta pegar um... Tenta pegar um carro e colar pra aí! Tenta pegar um carro e colar pra aí! Você caiu totalmente errado! Ai, todo... Olha! Olha! Decepcionado, hein! Decepcionado! Caralho! Estamos olhando o bagulho de lá, olhando o bagulho de lá! Vamos jogar... Ah! Esse aqui não vai ganhar, mano! Não tô nem ai, velho! Vou ganhar mais um! Vai! Mas, esse aqui não vai ganhar, não quero nem saber, velho! Nem saber, deus! Quero nem saber! Pronto! Acabo! Capadões comigo aqui, ó! O KBZ ta boa demais O KBZ ta top demais O KBZ ta top demais O KBZ ta top demais Eu gosto O split tava encaixando com ela Não, quando pega pra encaixar é outra coisa É outra coisa É que nem ontem que eu joguei de noite Nunca jogo de noite Meu Deus Deu bom Deu bom Deu até vim de botanã A gente ganhou bastante Eu não cheguei a ganhar Mas a play valeu muito Você viu aquele dia Toda hora 8 7, 9 Aquela que eu comprei Foi 10 Foi 10 Foi 10 Eu tô saindo Saindo Vocês é um zelotinho hein Esse lugar é enorme Já não tem mais nada Deus é mais velho Olha Eu acredito Eu tô caindo Se eu tô caindo Se eu tô caindo Se eu tô caindo Se eu tô caindo Uns zelotinhos hein Eu tô caindo Tem uma saída aqui, que dá pra vazar Mochila 2 aqui, se alguém não tiver Sim, mas não tem só essa da água Tem uma outra, bem aqui ó É bem ali ó Bem aqui ó A Vector é a menor arma do jogo Foda 25 Valeu, eu acerto É, esse que é o negócio né, se tiver uma mira boa É a menor arma do jogo Eu jogo com a Rambo aqui, eu destruco Sem bala e não mato o cara Aí é foda Caralho, eu vou achar só um aqui mesmo Só um aqui mesmo Só um aqui Que que passa manito Tu não degusta de brasileiro não Não Brasileiro é muito carente eu manito Muito carente Preciso de um aqui Preciso de atenção o tempo todo Brasca comigo Se não, não ganha Se não, não ganha Oh Se alguém achar stand de mag pra SMG Alguma coisa assim Acho toda hora Acho toda hora O que você vai achar Aê Pra mim a gente tá suave Pra mim a gente tá suave Ouça o carro Tá de carro Raba, nossa Nego perto Fique ligeiro, fique ligeiro aqui. Atividade dobrada hein rapazão. É, vai caçar a rombaça. Pera o manito, o manito só pede, né? Manito só pede coisa, só pede. Só quero que venha a nossa. Ô manito, tu tá usando a gente, né manito? Pera, 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 não compartilhastes, compartilhastes, não compartilhastes, né? Arrombado. Pera, tô, tô, tô de olho, tô de olho, manito. Me dá alguma coisa aí, manito. Tu tem isso? Me dá, me dá, me dá, bala, 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 eu preciso de bala, manito. Bala. Municione. É, eu não sei, qualquer uma, droga. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Veres. Eu não quero, não quero, vou ficar, vou ficar pra ti. Não quero, não quero mais. Não sei, sim. Ele droppou e eu falei, não quero mais. Aí fui embora. Não quero mais. Era só um teste, manito. Vou atravessar a ponte. Vamos. Você sabe que eu sou vida louca, homi. Deixa eu ir na garupa. Foi mal, eu não vi. É Maria Gasolina. Isso sim. Coulones. Coulones de ferro. Ah, essa moto aqui com a placa MK05323 é minha. Beleza. Já vou pegar, deixa eu vazar fora. Estou ali, já estou ali. Mano, vou pegar essa moto sua e vou estourar os pneus dela agora. Quem quer uma holográfica? Quero uma arma de 556, na verdade. O cara fala quem quer uma holográfica, gente. Não tenho certeza. Ah, eu vou pegar esse cara cara. Ah, vamos dar caula. Otibari não vamos dar caula antes de... Ô gente, tem água na direita aqui, olha. Tem uma montanha lá. Olha as armas lá em cima, gente. Olha lá, olha lá. Holográfica, mano. Cê tá me tirando? Não quero mila holográfica não, cara. Não quero. Bagaulho horrível, mano. É por que tampa metade da tela, velho. Ele sou f... Foda. Oi, Manito. Eu estou pressentindo, eu estou pressentindo, equipo, que tem os inimigos aqui no paina. Ai, tá vendo? Meu amigo quer ir, pô. É, se fizer amiguinho de paina. Eu tenho estendido. Obrigado, repita. Thank you? O que é thank you? Alguém tá falando em inglês aqui? É brasileiro, homem. Você fala em inglês? Eu falo em inglês. Vamos falar em inglês, mano. Oi, o que é, mano? O que vai acontecer? Você entende inglês mais do que você entende português? Não, não, não estou nem aí. Estou do outro lado. Estou amarelo. Estou amarelo. Estou amarelo. Estou amarelo. Estou amarelo. Estou amarelo. Eu falo muitas línguas, Manito. Eu falo francês, espanhol, inglês, português. É... 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 Chinês. Ixi, bobo. Chinês? Chinês. Chinês. É vero, Manito? É vero. Eu tenho... Meu cérebro tem problema e eu tenho facilidade em aprender língua. Meu cérebro tem problema. Sim, sim. Imagina se fosse bom. Não, não, não é bom, não. É bem problema, bem problema fudido. Aí, pero, eu entendo línguas muito fácil. Espanhol que não me interessa, pero... Pero... Habla muy... Muy rápido. Ah... Tipo... Estou arrombado. Ah, atrás de rede. Deu atrás de rede pra mim, pai. Ah, pra mim também. Também, também. Também, também. Só puxa dentro que não. É mole. Esse cara metiu aí. Ih, foco aqui não, viu? Nem tem uma agulha no chão. Depois, você ganhou uma arma. Vou tirar uma arma aí longe. Bom, certo? Eu tenho stand mag sobrando. De assault, se alguém precisar. Ai, cara aqui, cara aqui. Aonde, onde? Vem, 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 Valência. Na ponte. Tô vendo. Eu tô longe, calma aí que eu tô longe. Tô correndo. Tô correndo pra você. Esse tá machucado, hein? Tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Tô com você. Tô com você. Tô com você. Relaxa. Tá aqui, ó. Do outro lado da ponte. Ah, tranquilo. Tem que ir de olho na janela, hein? Você senta. Tranquilo. Tranquilo. Tá na casa? Cadê o Valnese? Tô indo pra ele. Tava sem... Ano. Janela! Segundo andar! Segundo andar! Segundo andar! O prédio... O prédio... Logo depois da ponte. É. Segundo andar. Sim, sim. Sim, sim. Aí tá correndo pra ponte aí, ó. Vai sair na sua cara lá. Olha lá, Over. Olha lá. Calma, eu não vejo, pô. Ele tá na ponte. Aí tá na ponte. Pega aí, tá na ponte. Tá na ponte. Tem um na janela, tem um na janela. Assim que ele picar, ele... Oh, picou, picou, picou na janela, picou na janela Filha da puta Derrubei, derrubei Derrubei da janela Derrubei mais um Derrubei mais um Derrubei 3 Mas cê é o bicho Ainda tava só esperando o C Olha aqui, olha aqui De onde que eu levei, de onde? Aí da sua esquerda Pode levantar, pode levantar Pode levantar que eu derrubei o da ponte também Derrubei o da casa, o da ponte e o lado de trás Cara, eu levei Eu levei tiro da esquerda De algum lugar, velho Tá lá na árvore, lá no final do 15 Ah, vi, vi, vi Calma, calma que eu tô mirando Calma, calma, calma Na ponte, na ponte, na ponte Acabou, esse caiu direto Em cima da ponte, em cima da ponte Literalmente em cima Ó, dei dois tiros nele Dei dois tiros nele Ele tá subindo lá em cima Eu vi Aqui ó, ele tá lá em cima Boa aí, ele tá, uma shot Uma shot Ah tá Ele tá, uma shot morrendo Matou, viado Cara, de onde que eu tô levando tiro que eu tô indo? Gente, eu não ganhei minha skill Os três que eu derrubei, não ganhei a kill Ó, tem um cara aí, cara aqui Minha frente, aqui ó Aqui ó, atrás de ser o Ovocação do gringo Hannibal Nossa frente, 230 230 Atenta da árvore Muito próximo Ó, sua esquerda Seu lado, Gomes Sua lado Gomes Ele acabou de... Ele acabou de passar na sua frente Ah Indo pra esquerda Gomes Tô vendo ele ali. Eu tô curando aqui. Toma, vagabundo. Linda, minha moleque, linda. Ah, pô da zopa. Time, time, eu tô sem magic kit nenhum. Se alguém tiver algo sobrando... Pudeu porque eu não tenho a porra nenhuma. Eu não tenho boost, eu não tenho nada. Caralho, eu não ganhei as 3 kills. Os 3 caras não ganham as kills. Vambora, vambora. Alguém tem a cura sobrando? Ninguém? Gringo? Eu tenho kit aqui. Dropa só um. Tá, sobe aqui, sobe a safe. Caralho, mano, joguei o... Joguei o fino. Derrubou 3 e não pegou nenhuma. Só o outro que caiu direto. Caralho, mano. 24 canto bonito agora. Caralho, olha meu capa. Graças, graças, manito. Graças, manito, graças. Buena, 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 buena. Não dá esses caras de pai. Atrás, nas costas, nas costas, nas costas. Caralho, caralho, caralho. Me dá cover, me dá cover. Ó, dentro do gás. Eu preciso curar. Deitando aqui atrás da pedra, não vou curar? Não dá as costas pro gás, não. Fechou lá na praia, vai. Tô curando, tô sem colete. Eita porra. Caralho! Olha que cara do caralho, mano. Caralho, mano. Que merda. Que aconteceu, Oneise? Tch. Aaaaah. Por meio que esse cara vim no azul, velho. Caralho, cara. Boa, gol. Boa, gol. Cadê o amigo? Cadê o amigo? Mano, vocês não viram a fluida em 24 agora Meu Deus Cada tira um shot Cara, eu preciso ir num carro, tô sem cura Fudeu, tô levando a dança, pô, fudeu Tô sem nem bandagem, mano Atira nele, pô, amor de Deus Corre, caralho, corre, caralho Corre, caralho, corre Corre Corre, caralho, corre Corre, caralho, corre Manito, manito, fica ligeiro, ligeiro nessas casetas Manito Manito Sim, 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 claro, claro, anda-lhe, anda-lhe Filho da puta Filho da puta Vem embora Corre, Gomes, corre Corre, Gomes, corre Eu tô no cover Corre Corre Corre, na sua direita, manito Ah, manito, caralho Ah, manito Ah, caralho Onde? Como que os caras ta me vendo Valnez? Na casa atrás Eu não consigo mexer Malucuso Ta vendo né Diuci Como que o cara sabia que eu tava aqui? Valnez Me explica Valnez Onde? Onde Valnez Eu to escondido Eu to escondido eu estou escondido debaixo da casa o cara está com hack gomes esconde corre longe do meu rumo o cara está com hack aqui ó jovem aprendiz hack reportar hack que é isso mano como o cara me viu velho ainda pertei bem para não assistir o como é ver a caralho me pô fala tédio não clipei tédio não clipei essa tu viu só essas balas de 24 e aí mano mano gente eu vou ativar o bate-fapo aqui na tela porque se eu não consigo ver o que vocês estão mandando porque eu tô olhando o streamer do youtube também o manito o manito nunca mais manito nunca mais tudo dirija 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 uma mueta entendes pero pero é horrível deixa eu ver deixe 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 eu vi gente corre para casa corre para casa corre para casa e até a gente está assistindo está assistindo comenta aí ah não mano eu me enriquei o malão filho da puta mano caralho mano olha quem matou olha olha faz um over mano eu me matei de rir eu tô uh caralho tamera a tu é depois dela até adicionar o cara mano vai mas eu não entendi velho o cara tá caca mano eu não via eu olhei todos os cantos vai tá louco velho e aí como se o cara não morreu mano eu sou uma não ganhasse três que o aí outra e outro em nós pegamos 24 é você mesmo é você mesmo que eu vou falar aqui é a vai tomar não tem porra mentiroso mentiroso arrombado ele pegou a moto ele pegou a moto ligado aí ele foi para o rumo de onde tinha uma equipe aí ele bateu de frente no muro bateu de frente no muro e de repente ele vaza ele me deixou ali aí eu fui debaixo da casa de baixo da casa não sei como os caras me vi debaixo da casa desconto aí eu tava mudando a roupa que pariu é mano ele é próxima vez manito e eu dirijo tranquilo pero eu sou piloto e é não problema mesmo do foco é é horrível é horrível é sopa de macaco é igual que ele é igual é vital esquentando o banco no barcelona igual o santi esquentando o banco no united igual é qualquer outro chileno é qualquer outro o clavo o cláudio bravo esquentando o banco ah o que hablas o que hablas bonito que elas comparadas os nossos jogadores muito maluco não quer os futuros queres o campeão alianca é o caralho porque eles que eles quem eles que é o maior que é o maior campeão campeões mundial fala pra mim é o copa de mundo é cinco é cinco manito ou eu tô esquecendo 55 ou não cinco vezes campeão mundial chile quantas vezes campeão mundial é zero mais zero ok mais respeito mais respeito o manito pero todos os seus jogadores o manito da chile estão esquentando o banco esquentando o banco se ele trabalha aqui no pita no pita eu falei eu vou dar só um pega ao marco no lugar longe que eu vou dar só um pega no meu cigarro e se nós não topar nas topa depois do jogo que eu não morro aqui se não esquece que não ganha você pode descrever todo mundo assistindo aí ó é certeza a minissai é da ordem a minissai é da ordem a minissai é da ordem a minissai caralho caralho eu falei para todos os dias calma lá 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 eu não tirei para ver se fica vermelho dá um soco aqui ó aqui ó ele quer só jaqueta aqui ó ele quer só jaqueta vou nisso 50 dólares nossa jaqueta pô o tédio já editei já tá pronto eu vou postar mais tarde você está triste Lista, Lista. Bora, Balnex, caiu lá num sandão lá pro gol. Ele vai ficar meio né? É, quando você tá lá com seus amigos, você fica me zoando de macaco, né? Basta no macaco, Basta! Sufa, sufa! Pau, 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 pau! A ovo vai cair na água Foda-se, rapaz Aqui, ó Atividade igual no forte quando nós arregaçamos Só mandando nos bocão Meu Deus do céu, onde é que eu tô Puta que pariu, véi Eu voltei agora, mano Caiu dois squads Pode ser que eu morro, pode ser que eu morro Eu caí mais nada Aí se topa depois, tem cara caindo comigo Correspondendo o negócio Queima aí, no fogo do inferno Que isso Queima aí no fogo do inferno Filho da puta ainda O cara tá brabo Isso não valeu Ali é a casa Olha isso Não, mas foi porque eu tava fumando cigarro Eu tava fumando cigarro, eu voltei atrasado Eu caí errado Ninguém quer falar quem caiu errado na caverna, né Nós não vai lembrar desse momento, não Tá lá Vou dar uma aula, porra Fica difícil Estende Valeu Quero ver Vai, Nibble Vai, Nibble Não, não Aperta direto, porra Ai, mano Mas é um boludo, fio demais Vai, pega ele Pega ele Pega ele Nossa, eu vejo uns caras da minha frente Minha frente Puta que pariu, véi Tem uma equipe na minha frente Tá miado Tá miado Tá, porque ele atirou já Eu tô longe dos 6 Mano, eu vou caçar esse cara na escondida, mano Eu vou dar um tiro bem na cabeça dele Eu salvei ele, véi Tá, mano Tá, mano Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Não, quase É na estrada É na estrada Não tem agora Não tem agora Boa, boa Isso, é nisso, porra E o over que tá na praia Praia Baixado ainda Baixado ainda Ó Ah, tem neguinho aqui, meu querido Tem, não Tem sim Tem, meu querido Eu quero saber, eu Eu tenho clones colones de ferro tranquilo ai fugiu com a praia não acho que tava só ele aqui velho sozinho igual eu perdido deixa eu ver o que você tinha manido pra mim olha oi 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 a roupa a roupa Cheguei caralho! 3 3 3 Acabou? Nem precisou de mim, por isso que eu demorei Sabia que não precisava de mim Só vou quando precisa Só vem pra lutear Não, não, não Lutear não Eu lidei com meu cara lá Pelo menos Não tem nada de 556 Só 762 Eu tô com duas armas de 556 Opa, compensador, tranquilo Esse aqui, opa Trocar isso por isso Não, não, não Sim não Ou um AVSS, eu gosto dessa arma Vou deixar pra trás Comer o desse jogo ó ó ó ó ó ó ó ó ó pula fila da tem que ter mais um corpo por aqui Acho que dentro da casa tem um Nossa, mano, eu dei esse jogo, pula Isso aqui é a saideira, saideira da vitória Tranquilo, eu tenho que adicionar, se na minha lista é 800, não dou conta de achar Não, não dou conta de achar